Ah não, não é possível mano, não é possível isso gente, olha só, tá a mãe e o filhote na minha porta cuzão, e aí dá um salve aqui no canal superação então, já que vocês estão visitando, tão vendo aí gente, é que tá escuro aqui, deixa eu ligar a luz aqui mano, acho que ele vai pular em mim mano, tô de frente com ele, não dá não, mano tô com medo de essa porra pular em mim mano, e aí dá um salve aí, tá vendo aí que é uma pererequinha gente, oi canal superação, eu curto vocês, deixa aí um like para o meu amigo Jonatas, e se inscreva no canal dele, tchau tchau Bom dia, bom dia família, tudo bem com vocês aí? Mais um curtinho aí, um vídeo curtinho para vocês verem o que que eu encontrei dentro do meu quarto, é o canal superação com Jonatas Gonçalves aí, eu terminei de chegar aqui do café da manhã, aquele cafezão né, top, vou abrir meu quarto, olha o que que eu me encontro de frente comigo cara, puta que que nem vocês fala, aí é barril, caramba bicho, pior que o bicho é chique de bonito hein, Puta, logo um sapão truta, sapão dormiu comigo mano, só pra isso véi, cê é louco mano, se eu pulo na minha cama de madrugada eu saio que nem um desesperado mano, cê é doido véi, como que eu vou tirar isso de lá? Bom, se vocês gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal, compartilhe para todos os amigos aí, ativa o sininho para vocês cada vez mais que eu fazer uns vídeos aí, vocês receberem a notificação e explode o botão do joinha, beleza? Valeu!